Olá, em tempos em que é preciso diminuir o ritmo, uma boa pedida é intensificar os estudos e aprimorar o olhar. A dica hoje é para os amantes da arte, um top 5 de filmes que desvendam o universo de alguns pintores e que usam o look como uma ferramenta estética para ajudar na narrativa. E se você pensa que filme de arte é chato, vai se surpreender. Vamos conferir? Número 1. Grandes Olhos, do diretor Tim Burton. Ele conta a história da pintora norte-americana Margaret Neen, que lutou pelo reconhecimento do trabalho feminino na década de 50 e contra a usurpação de sua obra pelo seu marido. Atenção aqui pela escolha do acorde cromático. Número 2. Frida, de Juliette Temur. Fala da pintora mexicana que foi considerada a primeira artista surrealista da América Latina e sua tumultuada relação com o também pintor Diego Rivera, com quem compartilhava ideias políticas, paixão e trabalho. Atenção aqui para os contrastes. Número 3. Com Amor, Van Gogh. Uma animação totalmente pintada à mão e que começa logo após a morte do pintor e que tem uma narrativa quase de mistério. O destaque aqui fica por conta da equipe de mais de 100 artistas que fizeram o trabalho todo desenvolvendo as mesmas técnicas do pintor. Número 4. Moça do Brinco de Pérola, de Peter Weber, conta a história de uma camponesa que com dificuldades financeiras se vê obrigada a ir trabalhar na casa do pintor Vermeer e que vira sua musa inspiradora para a sua mais famosa obra que leva o mesmo nome do filme. Número 5. Caçadores de obras-primas de George Clooney. Logo após o declínio de Hitler, 13 especialistas são reunidos para reencontrar as obras de arte roubadas pelos nazistas. E esse foi o Top 5 das artes. Eu espero que vocês gostem e que não deixem de conferir. A gente se vê. Bye!